Empresa Hirekneberre tem confiança ou se governo distribui pacote, cesta básica para a população e a capital dele, enfrenta menos esforço local. Também a empresa Sirene Ralo aproxima-se ao governo, lhe o seu Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, lhe lhe o Bacentro Logístico Nacional, Rodihari Direita, Harekulit, Nbedulas e Armazém, Selenita Citolo. Vice-Ministro Turismo e Comércio na Indústria, Domingos Lopes Antunes Sateten, empresa Sirene Bela Iaona Foz Local. Selene Pronto, Rodihari Responde, Atubele Quintena Distribuição, Programa Sexta Básica. É a sexta básica, nós temos o povo, e a Sirene é preocupação, mas a Foz Rai, lhe o, aí temos o princípio e a sexta básica, nós somos o Foz Rai, o menos, e a Sirene Fati, o Sousa Armasira, o Buka Estoukne, e a Gala. Também, nós somos o Ministério do Implementador, o Ministério do Comércio do Comércio e Comércio, nós somos o Estabelecimento do Governo, nós somos o Sirene Sirene, que é tímido em barrigo no Sirene Major da Foz Rai, o nosso item para o Sirene Cusita, e a Sirene é a realidade, a Foz é a Foz Rai, a Foz Rai é a que nós somos o Sirenei, a Foz o Sirene se é 800 toneladas, o aparelto Ston, que E duas lá na manacela, a rua foi a companhia que falam e o problema está. A gente está na selda, a gente está na Rosário, Dilimar, Tliso, Líder. A Rússia é a hermeira, a postura da rua, a distribuição. A companhia que falam, a rua é a distribuição. A parada só continua a duras, mas se bafou os moços, estou a 300 toneladas dentro. Mas que não é governante, nem informa, a banheira foi o local lá estou. O programa Sexta Básica se completa, o fós, importação. Distribuição Sexta Básica e capital dele, MTC, contrata Lousa Macanesan, Líder, Dilmar, Lita Store, Lisson, Tliso, Supermercado Vila Verde, Frizz Family, Supermercado W4, a selda no Salotan. Programa Sexta Básica, Governo Constitucional da UALU, aloca orçamento remontante, Toconhito Nurecen. Gasparinha Souza, Dilma Suzeite, GMN. nada Ouçamento remontante, Toconhito Nurecen. Toconhito Nurecen. O que é isso?